Não tem contato com o motorista do ônibus? Não, dessa fase não, né? A última Copa foi em 2010 na África do Sul, depois de 2014, esse ano aqui, já se aposentou. Mas tem um caos interessante. Em 90, na Itália, em Turim, eu tava pelo SBT e tava eu, o Javier e o Cid Lidagoano, que hoje trabalham na TV Globo, e fazendo passagem, trabalhando no finalzinho ali, discutindo, daqui a pouco, olhando assim, Jorginho, Jorginho lateral e Ricardo Borges. No estádio? No estádio, no Ceará. E o ônibus já tinha? O ônibus indo embora. Eu falei, galera, e vocês dois? Eles falaram, ó, perdemos o ônibus, esqueceram a gente aqui. Eu falei, não seja por isso, o carro do SBT tá aqui à sua disposição. Virou uma bela de uma reportagem, eu fui no banco de trás com os dois, conversando o tempo inteiro, cruzamos pelo ônibus da seleção brasileira, subimos na concentração e entreguei os dois craques naquele dia. E o supervisor caiu, né? E o supervisor caiu. São casos da Copa do Mundo. Aliás, eu vou dar umas pinceladas. Olha, vira um quadro bacana aqui no Bom Dia, hein, Paulo Lima?